Oi, Pum Bonito! Aqui é a Malala0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um gameplay com o segundo episódio da terceira temporada de Sobrevivendo com a Nubi. E cá estamos nós, onde a gente tinha feito uma espécie de abrigo. Ai, solucei. Nossa, olha esse zumbi bolado colando aqui. Oh my gosh. Então como eu estava dizendo, galera, a gente começou aqui no último vídeo a nossa terceira temporada de Sobrevivendo com a Nubi. Se você não achou, o link está aqui embaixo na descrição. E legal que eu saí, eu dei a volta pra voltar pra cá. Essa pessoa é uma esperta. Muito, muito, muito inteligente, gente do céu. Meu Deus do céu, certo? Então, galera, seguinte. Bom, estávamos aqui no primeiro episódio, as primeiras impressões do mapa, do modpack. Tá lagando porque meu PC tá uma bosta. Parece até o PC que eu comecei o canal, gente. Eu preciso dar uma melhorada na placa de vídeo disso aqui, dar uma formatada porque tá complicado, certo? Então, galera, a gente deu algumas... Olha só, tem umas frutas aqui. A gente deu uma explorada no último episódio em uma parte que é aqui onde a gente tá. Peraí. Se eu quebrar aqui, dropa alguma coisa? Isso é toranja? Peraí, eu quero toranja, moço. Meio ano pra quebrar toranja? Pô, mara... É toranja! Give me the toranja! Toranja são... Nossa, não vale a pena. Fiquei meia hora quebrando a porcaria da toranja pra toranja me dar um tequinho de fominha. Né? Mas voltando ao assunto, galera, no último episódio a gente nasceu no meio de uma ilha. Né? A gente spawnou numa ilha por aí e viemos, tipo, de barquinho pra explorar as redondezas. Ai! Mas que porcaria é? Leave me alone! Oh, laia! Viemos de barquinho pra explorar as redondezas. E o que eu queria fazer? Eu queria muito, mas muito, encontrar um bioma legal pra gente fazer a nossa casa. E outra coisa que a gente achou... Ai, verdade, eu esqueci. A gente achou aquele meteoro estranhão lá. Então, acho que eu vou voltar pra onde a gente tava, pra não se distanciar muito de lá, porque eu quero tentar pegar aquele meteoro. E pelo que a gente viu, é somente com o diamante que dá pra minerar ele, né? Então, vamos aqui por cima. Tem bastante saplings diferentes. Isso é bem legal, porque variedade de material de construção. E eu também já vou bater aqui um pouquinho nessas coisinhas, pra ver se dropa pra mim, galera, uma... As seeds do Witchery. Porque eu quero não focar no Witchery, mas eu quero mexer no Witchery aqui na série do Sobrevendo com a Noob. Porque o Witchery é um dos meus modos preferidos. E ele agrega em muita coisa, ajuda em muita coisa mesmo. Então, partiu o Witchery, né? Ó, esse aqui é novo. Wolf's Bane Seeds. Esse aqui é bem novo até. Eu não lembro de ter visto isso aqui na época que eu jogava o Witchery, não. Mas, bom, a cratera tá logo ali, ó. Daqui eu já consigo ver ela. Então, a gente não precisa chegar tão perto dela assim. Eu queria ver se a gente encontrava já uma caverna, pra tentar dar uma explorada. Ó, ali, ó. Ou é outra cratera essa daí? Eu acho que essa aí... Tô achando que essa aí é outra cratera. Ela não... É outra? Ih, caraca. É outra cratera... É outra, certeza. Não, não. Agora é sério. É certeza que é outra. Por causa que ela não era no meio do deserto, não. Pelo que eu me lembro. Ela era do lado de uma... É, outra cratera, cara! Então, quer dizer que é bem recorrente essas... Essas explosões. Elas podem, tipo, aparecer... Caraca, é perigoso isso até, mano. Isso aqui é perigoso. Se a gente tiver, tipo, sei lá... De boinha na nossa casa e vai cair um desses lá em cima da nossa cabeça. Assim, assim... E pá! Bolado! Difícil. Difícil, difícil. Agora eu não sei se... Não, não. Era aqui mesmo. Não, era aqui mesmo. Já tava confundindo aqui os negócios. É, que eu peguei aqui esse ferro e tudo mais. Bom, galera. Eu queria dar uma explorada numa caverna. Pra gente já juntar recursos, juntar minério e tudo mais. E eu acho que eu vou quebrar um pouco as regras do Minecraft. E vou sair cavando pra baixo. Porque eu, sinceramente, não estou com paciência pra ficar procurando a entrada de caverna. Então, vamos cavar. Achei. Adoro quando essas coisas acontecem. É tão espontâneo, tá ligado? Não quero cavar. Não quero cavar porque achar que é entrada de caverna. Achei. Olha só. Opa, opa. Opa. Meu Deus, tem uma mão ali. Tem uma mão me observando. Ela tá me vendo. Ah, meu Deus do céu. Mão do capeta. Meu Deus do meio de vida. Meu Deus do céu. Tenso. Muito tenso. Quase hipertenso. Jesus do céu. Mas tudo bem, galera. Vamos lá, então. Vamos dar uma descida, uma explorada por aqui. Pra ver se a gente já encontra algum minério diferente. Bastante certos quartzo. É bom ter, por causa do apply de energísticas. Por isso que é um mod bom. Muito bom pra organizar. Então. Eita, Giovana. Eita, Giovana. Quando a gente acha que tá tudo perfeito, tem que ter uma merdinha. Tem que ter. Mas funcionou. Pronto. Tapamos. Tranquilo. Towncraft. Meteor. O que mais? Opa. Peridote é bom. Peridote até que é um bom minério. Opa. Esse aqui é novo, hein. De que modo que é esse aqui? Densiores. É novo. É novo. É novo. Vamos pegar. Vamos pegar. Já estamos aqui. Esse aqui é... É carvão também. Carvão denso. O que é diferente? Potato. Não, não quero Potato Seeds. Não quero Potato Seeds. É carvão também. Pô, é carvão. É igualzinho. Ai, que merda. Fiquei toda empolgada. É, primeiro minério é diferente. É o que? Carvão. Vamos observar o que é diferente que acontece. Ele quebra. Ah. É tipo um bloco com fortune. Entendeu? É um bloco com fortuna. Ok. Interessante. Interessante. Vamos focar aqui em pegar o máximo de minérios possível. Para poder ficar rico e ostentar na cara das inimigas. Espera aí que eu jogo isso aqui fora que eu não quero essas Raspberry Bush não. Não me interessa muito não. Da hora é a vida, galera. Vamos dar uma descida. Caraca. Está brilhando esse certo quarto novo, velho. Que bonitinho. Ele não brilhava antes não. Agora ele brilha. Que lindo. Então vamos descer. Vamos descer. Tem um treco diferente aqui. Towncraft. Ok. Peridote. Towncraft. Muito bom. Muito bom. Vamos continuar pegando aqui. Peridote é bom porque ele é tipo... Opa, urânio. Ele é tipo ferro. E sempre que é bom guardar ferro, é bom guardar. Sempre bom guardar os ferrinhos. Jogo isso aqui fora. Não vou usar. Bom pegar urânio para a gente também. New orn miner. Uhul. Adoro a vida. Já estamos já pegando bastante minério. Haha. Vamos lá. Então, galera. Vou dando uma minerada por aqui. Assim que eu encontrar uma coisa diferente ou tudo mais, eu volto. Aí você está toda feliz minerando. E o que acontece? Você morre. Você perde a vida. Mas pelo que eu vi aqui, é bom isso aqui? Esse mod de morrer e as coisas ficam numa lápide. Isso aqui é bom. Porque eu não perco meus itens. Pelo menos isso. Chateada. Porque estava tão... Não sei. Não sei. Não estou chateada não, para falar a verdade. Só eu ficaria chateada se eu teria perdido meus itens. Se eu tivesse perdido meus itens, eu teria que ficar chateada. E morte eterna ao filho da mãe do esqueleto. Que simplesmente acabou com a minha vida. E cadê minhas tochas? Aqui. Já ia ficar bolada se eu tivesse perdido as tochas. Deixa eu pegar minha XP. Vou descer... Galera, vou descer tudo que der para poder ver se rola algum minério diferente. Alguma coisa diferenciada, diversificada. Assim um pouco que nós estamos acostumados a ver. Deixa eu jogar fora isso aqui. Que silver até que pode ser bom. Gold berry. Lápis lazuli até que pode ser bom também. Deixa... Ai, tem uma witch. Tá porra! Tá porra! Dursou tuas nega! Ah, vem! Eu vou morrer, vai witch. Ai, mas que Marilyn! Que caceta e planeta urgente! Deixa eu jogar isso aqui fora. Joga isso aqui fora. Joga isso aqui fora. Eu vou morrer. Eu vou perder a vida? Para uma bruxa. Para aquela cartina que surgiu ali do além. Para ela que eu vou perder a vida. Não está fácil. Não está fácil para ninguém. Quem diz que... Está bom, né? Eu vou... Esperar meus minérios derreter. Estou ouvindo o esqueleto. Estou ouvindo o esqueleto. Deixa eu me proteger aqui, mano. Deixa eu me proteger aqui, porque eu estou ouvindo o esqueleto pertinho. Ai, por um momento eu achei que eu ia conseguir dar um rolê, explorar o mapa. Ainda bem que não é no limite. Porque se fosse no limite, a série já tinha acabado o primeiro episódio. Estou segura agora. Pelo menos isso na minha vida. Deixa eu arrumar vocês que eu joguei um pouquinho para o lado. Da hora, vida. Estou segura. Vamos aqui, então, agora fazer uma picareta nova. Porque, afinal, a gente precisa de uma picareta nova. Vamos fazer uma espada de iron. E vamos fazer o que mais que sobrou aqui. Vamos fazer um peitoral. Muito bem. Vamos fazer uma calça. Quero ver eu morrer agora. Quero ver tu me chamar de amendoim, brother. Quero ver. Não dá para fazer... Não dá para fazer... Eu devia ter feito os materiais de peridoto. Seria melhor. Seria melhor, talvez. Bom, vamos lá, então. Estamos livres. Ai! Não! Cagada, véi! Meu coração! Faz tchica tchica bunt. Caraca. Brother. Essa foi... Essa foi pesada. Foi pesada. Foi, foi... Que susto. Eu acho que eu nunca fiz uma cara tão de menininha. Assustada na minha vida. É a colônia de Creeper, cara. Volta lá para a tua família. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito raro. Creeper Heart. Giovana. Caceta. Vai vir mais coisa. Vem agora. Estou com sorte. Estou numa vibe boa. Se for vir, vem agora. Caraca, véi. O louco, bicho. Até Faustão aqui apareceu agora. Caraca, galera. Que susto. Bom, vamos dar uma... Ah, Witch. Ela está lá ainda. Me está com a Sloaners agora. Ô, minha querida. Vai cagar, vai. Vai, vai, vai cagar. Só isso que eu falo para você. Eu vou... Ah, vem, vem. Vem, X1. Vem, X1, Cristina. Vem, X1. Cadê a mão? Dropou a mão para mim? Dropou a mão para mim. Porque é assim que se faz. Muito bom, muito bom, muito bom. Até que eu estou dando sorte aqui, cara. Porque essa mão é boa para o Witchery. Essa mão é ótima para o Witchery. Muito bom. Tem um Mana Creeper ali também. Safira. Ah, aqui já está interessante. Já está interessante. Então, é o seguinte, galera. Vou terminar o episódio por aqui. Não estamos com muita sorte. Vou vir aqui para esse cagador improvisado aqui. Em homenagem a Popoque. Vou me tapar aqui dentro. Cagador improvisado. Certo? Então, é o seguinte. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Você vai deixar um like que eu sei. Porque eu tomei dois sustos. Com Creepers. E se você está feliz com a volta da terceira temporada de Sobrevindo com a Nube. Like o ladrão também. Mostra para as amigas. Então, a gente vai ficar no marquê. Muito obrigada por assistir. Um beijo, galera. E eu fui. E eu fui.